MÚSICA MÚSICA Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No dia 9 de março, a igreja faz memória de Santa Francisca Romana. Ela nasceu em Roma, na Itália, no ano de 1384. Era de uma família economicamente muito estável. E desde pequena, ela nunca se importou com as grandiosidades e posses de sua família. Ela se importava por Cristo nosso Senhor, e mais nada. E assim, aos 11 anos, tinha o desejo de fazer um voto de virgindade perpétua. Mas o seu pai a prometeu em casamento, para um outro nobre da época. E assim, ela não pôde fazer o voto. Obedecendo a seu pai, se casou, teve três filhos, os educou na fé, e também viveu santamente o seu matrimônio. No palácio onde morava, ela, num dos salões do palácio, construiu uma capela. E ali rezava constantemente. Santa Francisca Romana é conhecida por sua caridade e preocupação para com os mais pobres. Nós estamos num período da história que Roma sofreu com muitas pestes, invasões, e também por muita miséria e pobreza. E ela, no alto de sua riqueza, sua família cheia de poder, vendo a miséria que assolava a Roma, ao invés de partilhar, o que eles faziam, guardavam tudo. E mantinham as reservas da família para que a família pudesse sobreviver. Mas Santa Francisca Romana, contrária à mentalidade de sua família, começou a fazer doações de alimentos aos pobres, e doava constantemente aos mais pobres e miseráveis de Roma. Tanto que o sogro de Santa Francisca Romana teve de intervir e a proibiu de tirar qualquer mantimento do palácio e que pertencesse à família, porque a família precisava, então, guardar suas reservas. Santa Francisca Romana, muito triste com essa decisão do sogro, saiu pelas ruas de Roma pedindo esmola para dar aos pobres. Ela recebia as esmolas para, então, partilhar com aqueles que nada tinham, porque ela estava proibida de pegar qualquer coisa que pertencesse à sua família. Mais tarde, ela teve uma outra ideia. Foi a um dos celeiros de sua família, e ali encontrou um pouco de trigo no chão e alguns outros tipos de sementes, recolheu aquelas sementes que ela pôde levar, então, para ajudar alguns pobres. E quando o seu marido chegou àquele celeiro para ver o que tinha feito, Francisca Romana encontrou muitos e muitas sacas de sementes que não estavam previstas para estar ali. Um milagre que aconteceu. Santa Francisca Romana, além da caridade, também tinha uma vida mística muito profunda. Deus lhe concedeu algumas revelações privadas. Uma delas foi que ela viu o inferno, o purgatório e o céu. E, diante destas visões, sempre pedia que as pessoas se convertessem, porque no sofrimento do inferno era um sofrimento terrível e que não havia nenhum tipo de esperança de libertação. O sofrimento do purgatório também era grande, porém, no purgatório ela percebia que as almas tinham uma esperança. Passavam, sim, pela purificação e pelo sofrimento, mas com uma esperança certa. Um dia, ingressariam, então, no céu. Santa Francisca Romana, mais tarde, perdeu seu marido, ele morreu, e ela, então, ingressou numa congregação religiosa que ela mesma tinha fundado, as Oblatas da Virgem Maria. E, assim, pôde se dedicar a uma vida de consagração total a Deus. De uma vida de caridade, oração e vida mística, Santa Francisca Romana terminou vivendo uma vida consagrada a Deus com o coração livre, sem nenhuma posse. Ela construiu a verdadeira riqueza, que é aquela da nossa fé, da nossa esperança e do amor que vivemos. Ela queria a riqueza do céu, e não as riquezas deste mundo. Peçamos a intercessão de Santa Francisca Romana para que decididamente saibamos buscar a caridade, a vida de oração, e também que nós busquemos a oração pelas almas do purgatório. Ela que teve a visão do purgatório, nós precisamos rezar. É um ato de caridade, é uma obra de misericórdia espiritual, rezar pelos falecidos, rezar pelas almas do purgatório. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão de Santa Francisca Romana. Ó Deus, que nos destes em Santa Francisca Romana, admirável modelo de esposa e de monja, faze-nos sempre fiéis ao vosso serviço, para que possamos reconhecer e seguir a vossa vontade em todas as circunstâncias da vida, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Francisca Romana, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém.